que ia sair. Ela não queria mais ter programa de TV e parece que voltou atrás. A gente tá falando da Ana Maria Braga. Ela tá driblando ali os boatos de uma possível aposentadoria e segundo o Natelinha, a jornalista Carla Bittencourt, a Ana Maria Braga vai gravar um novo projeto na Globo, viu? Ela vai ser tema de um documentário que vai homenagear a trajetória da vida dela, assim como aconteceu com o Galvão, com a Xuxa, como estão gravando também da Angélica e querem fazer da Eliana. Essa produção estaria sendo feita pela equipe de jornalismo de São Paulo da Rede Globo. Os profissionais ali, inclusive, responsáveis por esse tributo, chegaram a apresentar a ideia de um especial pra Ana Maria Braga, mas a Globo teria entendido que um documentário faria mais sentido pra contar a vida dela, né? A Ana que começou a carreira dela na Rede Record em 2000, ou melhor, em 91 até 2005 e em 99 ela foi pra Rede Globo, né? Foi isso. Ela foi pra Globo em 99 e depois que ela fez sucesso com o Notianote. O Notianote, na verdade, que acabou em 2005, só que eu forçando aqui a informação. Ela saiu da Record antes dos anos 2000, foi em 99 ainda. Aí o Notianote foi apresentado pela Claudete Troiano, pela Cátia Fonseca, que continua uma inativa, né? Então, esse documentário deve contar um pouco mais da história da Ana Maria Braga, vai ser disponibilizado ali no Globoplay. Eu acho que é curioso porque a gente viu que algumas imagens bem breves, né, do documentário da Xuxa, tinham trechinhos bem rápidos ali da participação dela na Record, né? Imagens ali do dancing, né? Dos formatos que ela apresentou. Mas eu acho que isso é muito por conta que a história da Xuxa tá muito atrelada a Globo também, né? É mais Globo do que Record. Agora, a Ana Maria Braga começou na Record, então será que eles vão conseguir essas imagens pra colocar? Porque tem que ter, né? Acho que fotos ilustram bem, mas vídeos, né, falam melhor, não é? Eu acho que com a liberação da Globo, né, pra deixar a Ana Maria participar da gravação do especial da Record no ano passado, ou já foi esse ano, foi ano passado ainda, né? Foi ano passado, foi ano passado. Que a Record tava fazendo aniversário, a Globo liberou ela pra fazer, então acho que tem boa vontade da parte da Record também, de liberar algumas imagens, algumas coisas. Troca de favores, né? Uma mão lava a outra. Enquanto isso, Daniel, o programa Tributo, né, que recentemente aí homenageou vários famosos aí que já são veteranos, perde a Ana Maria Braga, porque ela seria homenageada nesse programa, mas ela vai ganhar um documentário, né, ao invés desse episódio aí. Eles vão trabalhar, inclusive, nessa próxima temporada com as histórias de Suzana Vieira, Neuza Borges e Tony Tornado, tá? A Suzana, inclusive, já começou a gravar os depoimentos aí para a sua edição. Todos os protagonistas de Tributo, apenas Manuel Carlos, que não gravou a participação. A sua ausência virou aí um problema, já que falaram o seguinte, o autor foi convidado a participar do episódio, assim como todos os outros homenageados do projeto Tributo, são sempre convidados a falar, disse a TV Globo. Já a família do novelista rebateu, dizendo que só soube do programa quando já tava tudo pronto. e Maneco aí não participou por essa razão, mas a Ana Maria Braga não participará desse tal de Tributo, vai ser mesmo um especial para o Globoplay, que pode também ser exibido na televisão aberta, como volta e meia acontece, né? O da Xuxa foi assim também, né? Fez tanto sucesso no streaming que as pessoas pediam, e a Globo acabou exibindo na TV aberta, até foi uma estratégia na época para tentar manter o Ibope após o BBB, né? Na temporada passada... Nossa, faz tempo, né? Meu Deus! Temporada passada do BBB, quando acabou o BBB, eles já colocaram ali o especial da Xuxa, né? Nossa, já faz um ano isso já, gente. Tem o... Aquele... A Xuxa tava fazendo... Não sei se ela tava fazendo 60 anos, né? Que eles fizeram no Navio também, né? Que teve aquela especial no Multishow. Eu lembro disso. Não, o do Multishow, eu lembro que ela cantou no Prêmio Multishow. Acho que foi antes, né? Que fizeram até a nave. Foi, teve isso, foi. Teve isso, assim, que ela até alfinetou a Mara Maravilha, lembra? Lembro, ou se lembro. Não. Foi lá. Baixaria, muita baixaria, gosto, gosto assim. Mas fica aí em breve, então, a novidade envolvendo a Ana Maria Braga, que segue firme e forte, tá, gente? Na Globo, embora estejam falando que a chegada da Eliana talvez seja aí para, quem sabe, substituir ela no futuro. Mas já falaram de tudo. A gente teve uma queda no nosso link, não tem problema. Daqui a pouquinho o Ítalo Nascimento volta para falar com a gente. Então, é aquilo que a gente tava comentando, né? Como aconteceu com a Eliana, ou melhor, como aconteceu com a Xuxa, pode acontecer também com a Eliana, né? A Eliana que já estaria ali com o pezinho na Globo. Voltou o sinal? Ítalo, me ouve? Eu nem percebi que eu não tava aqui mais. Falei também da Cátia Fonseca, né? Que sempre falam que a Cátia Fonseca pode ficar no lugar da Ana Maria, mas até agora é só especulação, né? A Ana Maria segue firme e forte aí no Mais Você. E, claro, a gente vai continuar atualizando vocês, né? Sobre todos esses casos, porque tem muita fofoca nesse meio, Daniel. Tem muita fofoca. E eu ainda tenho as minhas dúvidas em relação a até quando a Ana Maria vai continuar apresentando, porque a gente sabe, ela só tá ali porque ela quer, né? E ela já fez algumas exigências no passado, como voltar pra São Paulo foi exigência dela, né? Mas, claro, a gente continua atualizando vocês aqui. Com certeza. Bora girar o nosso papo da fofoca. Eu queria pedir pra vocês de casa que tá chegando, já se inscreve aqui, que tem muita coisa pra gente falar ainda. E é hora de falar de... A Grande Conquista, o reality da Record. Que, assim, a gente vai fazer uma semana de A Grande Conquista hoje. É hoje, hoje completa ali uma semana que o programa estreou, né? A nova temporada estreou. Preciso também parabenizar ali a apresentação da Raquel Shirazade. Tá me surpreendendo positivamente. Ah, mas a gente só fala disso também, né? Ah, não, mas é porque assim, aquela dia ela tá melhorando. Eu tô achando incrível a apresentação dela. Ah, tá recebendo salário pra isso também.